O que é a profecia da glória presente de Moab? Esta profecia contrasta a glória presente de Moab e a grande população com sua futura posição desprezada, com um pequeno remanescente de apenas algumas pessoas fracas, como diz o verso 14. O verso 14 diz que Moab seria transformado de sua posição de orgulho e honra para uma situação de humilhação total dentro de apenas três anos. O período de tempo antes desta conquista final é comparado ao tempo em que um servo está ligado a um mestre. Isto implica que os três anos até a conquista final envolverão um trabalho duro de serviço forçado a outra nação. No entanto, a nação de Moab tem algum tempo para escolher o que vai fazer antes do julgamento final de Deus cair sobre eles. Amigos, há algumas verdades teológicas profundas neste capítulo, mas uma das mais preciosas, podemos tirá-la a partir do verso 9, e é a seguinte, Deus tem profunda identidade e sensibilidade com o sofrimento e com o sofredor. O sofrimento não faz parte dos planos originais de Deus, mas diante do sofrimento e diante do sofredor, ele se apresenta para ajudar e também para libertar. Desfrute da companhia do Deus libertador neste dia. Um grande abraço. 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 Obrigado.